Quando estou só A tentança ninguém de mim tem dó Eu ando na calçada procurando o sol Quando ando na estrada É luz, as luzes coloridas Me lembro você amada, querida, dizendo Oh, coisas lindas Dizendo assim, meu bem O tempo e a lua, a estrela, está tudo lindo, maravilhoso Eu caminhei muitas vezes sem você Imaginário, caminhei com você É lindo andar do teu lado Mesmo se você não estiver Sentindo os teus passos Eu sinto você sempre do meu lado É maior? Sol maior Sol maior Fala, Jesus Todas as letras dizem Puxa vida Tchau, é ló Tchau